Entre as modalidades contempladas nas linhas de crédito rural do banco estão financiamento da Safra Verão 2021-2022 e empréstimos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PROMAF, para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural PRONAMP e também para investimentos no campo. Segundo a Caixa, as principais culturas financiadas serão soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca e café, bem como atividades pecuárias. A linha para a Safra Verão 2021-2022 permite ao produtor de grãos antecipar o custeio do plantio e da colheita. Os financiamentos permitirão o planejamento melhor da aquisição de insumos antes do início da Safra. Com prazo de até 15 anos de pagamento e carência de até 3 anos, as linhas de investimento financiam a compra de máquinas e equipamentos novos, de animais, formação ou recuperação de pastos e construção de cercas e demais instalações, como galpões e currais. A modalidade também inclui empréstimo para a construção de armazéns e de sistemas de irrigação, com juros a partir de 2,75% ao ano, variando conforme o empreendimento. As linhas do PROMAF financiam a aquisição de insumos e o pagamento de serviços por pequenos produtores. O PROMAF tem uma linha de custeio para cobrir os gastos da produção agrícola e uma linha de investimento para financiar melhorias nas propriedades ou compra de máquinas agrícolas. Desde 2013, a Caixa atua na concessão de crédito rural. Em oito anos, o banco emprestou R$ 44 bilhões a 52 mil empreendimentos rurais. R$ 44 bilhões. R$ 44 bilhões.